Oi pessoal, estou iniciando mais um vídeo para o nosso canal e eu vim aqui olhar minhas plantas e me deparei com uma coisa muito engraçada faz muito tempo gente que eu tenho essa calanchoe e quando eu for no sítio eu vou olhar nas de lá porque nessa daqui eu achei uma coisa muito interessante olha aqui gente é que ela também se propaga pelas assim como a mãe de mil né filhinhos ao redor e eu não sabia nunca tinha visto e agora eu tô vendo que ela também bota filhotinho ao redor das folhas como a mãe de mil e faz bastante tempo que eu tenho essa calanchoe e eu não sabia que que ela fazia isso se propaga também pela como a mãe de mil né filhotinho nas pontinhas das folhas faz tempo não nunca tinha percebido olha minha gente que coloração linda né nas bordas da folha dela e eu fiquei esse tom como se fosse um acabamento de quem borda é muito delicado coisa mais linda Muito linda Aqui, colorei do lindo Nas bordinhas da folha E eu fiquei Assim, passada, né? Que eu nunca tinha visto que ela bota filhote assim Então, minha gente, tô aqui, né? Vou dar uma olhadinha por aqui, nas plantas E vou mostrar um pouquinho aqui dessas Aqui Essas suculentas Esse é o Francesco Balde Isso foi uma moldinha bem pequenininha que eu comprei E ela se propaga com muita, muita facilidade E tá muito bonita Tem por vários lugares, eu tenho ela Vindo pra cá, né? Vou mostrar pra vocês minha bacia de suculenta Sempre que eu venho aqui, eu tiro É os caracol, né? Caracol que fica comendo elas Como eles estragam Mas é assim mesmo, né? E essa suculenta aqui Eu não sei Eu não sei o nome Não sei o nome dela Só sei que ela é um mimo Ela é muito linda Ela é muito linda Se propaga assim, ó Pelo Um bracinho, né? E aí bota Uma mudinha Quase não sai, gente Misericórdia Também acho muito bonito essa aqui Tá muito linda Esse sedum Ele tá bem verde Ele não tá pegando Começou a pegar só agora Aí ele vai Ficar bem Bem estressado É muito bonito E minha bacia de suculenta tá assim E suculenta florindo Só abriu aqui Nem tô vendo direito Eu tenho essa floreira Que tá aqui com essa suculenta Ela é muito bonita Ela se propagou com muita facilidade No começo eu sofri muito com ela também Mas depois foi tudo folhinhas que eu botei aqui E ela pegou e veio essa roseta, né? Tá muito bonita Essa suculenta aqui é a minha grauca Que apodreceu, né? E eu tirei bastante folha dela E ela agora tá assim Eu espero que ela pegue, né? Não pode molhar muito Quando a pessoa faz o Fiz a decapitação E não pode molhar Então ela tem que ficar um tempo aí Assim, desse jeito E vindo pra cá, né? Eu tenho Essa daqui Essa Essa caracolata Com essas Essas molduras, né? Nas folhas Eu acho muito bonita essa suculenta E Tá desse jeito, né? Isso foi uma mudinha no potinho 6 Que a minha filha trouxe pra mim, né? De caruaru Muito Muito feinha que tava E comprou lá 7 7 reais e 50 Um potinho pequeno, viu? E graças a Deus Tô muito feliz Demorou muito Mas ela se desenvolveu Tá muito bonita aí Tenho mais essa bacia aqui Tá muito bonita aqui, ó Esse sedum Ele também Tá perdendo a coloração Porque Ele tá aqui numa parte que tem sombra Por conta da chuva E essa branquela aqui, minha gente É muito Trabalhosa Muitos anos que eu tenho essa Essa Suculenta E eu só tenho três Essa Oi, Jesus Que susto Essa E outra ali E uma pequenininha no No sítio Mas tá bonito também Essa bacia Eu também fiz esse Essa muda, né? De Suculenta Aqui pra essa Florera Essa aqui eu vou botar outra Outra espécie Acho que é a Carnicola Que eu tenho bastante ali Aí vou fazer essa outra parte De Carnicola E essa daí, né? Que eu não sei o nome E vindo pra cá Eu ainda tenho só Acho que umas duas espécies De suculenta Tá Em outro lugar Aí tenho essa Glaunema Essas folhas Bonitas, né? Diferentes Foi a minha vizinha ali Que me deu, gente Minha vizinha é tão boa Tão boa Que eu sempre tô pedindo Que o nosso Deus Abençoe ela grandemente Por ela ter me ajudado Por ela Sempre me dar mudinhas De planta É uma pessoa maravilhosa É a vizinha do lado Eu sou Maria Mariné E ela é Dona Maria Então, minha gente Por aqui tá assim, ó Eu tenho esses Repisales Um é mais diferente Do que o outro, gente Aí pelo vídeo Vocês vão ver Como esse é diferente Desse aqui, ó Tem outro aqui Eu sei que ele tava caindo Tenho esse Tenho esse Filodendro, né? Esse é o Mini Ele é do pequeno Muito bonito A vez que eu fui na piscina, né? E eu pedi A dona lá da piscina Então, eu vou mostrar pra vocês As mudas, né? Que eu pedi A ela, né? As que eu consegui As situar Um foi esse aqui Que a gente chama Embé, né? O Mini Embé Que no caso É o Mini Filodendro Acho que é assim, gente É um nome esquisito, né? Pronto Também pedi a ela Essa daqui, ó Uma mudinha Eu vou pra outro lado Pra ver se vê melhor Pronto Eu vi essa plantinha lá E eu fiquei muito encantada, né? Por ela Aí eu pedi uma mudinha Ó, gente Como ela tá linda Essa cacuira é pequenininha Mas ela tá com Quatro galhos Aqui linda Tá bem grande Já tá precisando De fazer mudinhas, né? Tá muito bonita Também pedi Essa aqui, né? Ela me deu Em outro vídeo É... O YouTube Parou mesmo nele Aí... Foi ela também Quem me deu Essa muda Eu trouxe também Orelhinha de chueco Mas não consegui Essa outra aqui, gente Foi eu também Que... Que pedi a ela Olha aqui, ó Achei muito bonita Essa Ela tá precisando De água Ó Achei muito bonito Aí pedi Uma mudinha Ela me deu Eu... Só que essas coisinhas Mais simples, né? Não... Ela saiu Eita, gente Esqueci Que eu tô aqui Filmando, né? Eu vou pendurar Ele ali Desculpa aí, gente Olha aqui, gente Como ele é bem bonitinho Bem Fofinho Agora dá pra mostrar Bem melhor Muito bonito E aqui é a minha telha De aranha, né? Tá um pouquinho feio Acho que ela tá precisando É de um replante Nunca mais floriu Então tá assim Esse aqui é o meu Cacto amidoim Não sei se dá pra ver Direitinho Eu trouxe do sítio, né? Enfim, bastante muda Eu acho que dá pra ver Sim Direitinho Então Esse aqui é o meu Colar de anzol Olha como ele tá lindo E vindo pra cá, minha gente É por aqui Tá assim, ó Eu Essa plantinha aqui Tá linda Ela não tá um colorido Bonito Ela pega sol Mas Eu acho muito linda Essa planta Aqui tá assim Meus pés de beijo Olha como ele tá lindo Aqui é o meu Cacto Ele tá grande Meus peperômias Tem a verde E tem essa variegata Por aqui Então, minha gente Eu vou Encerrando esse vídeo Quem não for inscrito No meu canal Se inscreva Curta Comente Compartilhe Ativa o sininho Pra não perder Nenhuma notificação E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo